Tornando-se um ativador, não um espectador, sabendo que você é um carregador do poder sobrenatural de Deus, tornando-se um ativador, não um espectador, de que alguém chegou lá, não, você tem. Deixa ele ativar isso em você, agora aquele que é capaz de fazer infinitamente, abundantemente, acima de tudo que eu peço ou penso, veja onde isso é baseado. Nada disso pode acontecer se você não souber que você é um ativador e não um espectador. E aí você se rende ao Espírito de Deus, você está equipado com poderes sobrenaturais propositalmente para representar o reino dele aqui na Terra, portanto reconheça que você é um canal para o poder sobrenatural de Deus. Por que a igreja não foi apresentada corretamente sobre o apostólico e o profético? Quando você fala algo desse tipo, a pessoa pensa que está falando sobre essas pessoas especiais, que tem um chamado genuíno em suas vidas e estão com um roupão e uma corrente grande ao redor do pescoço, senão ele está falando com você, ele está falando com aquele Cristo que vive dentro de você. Quantos de vocês, levanta sua mão aí, quantos de vocês Cristo vive dentro de você? Nós estamos tão ocupados olhando para a vida dos outros, vamos olhar para Jesus de acordo com o poder que opera em nós. Você tem algum poder operando em você? Sente, abre sua Bíblia, no capítulo 17 de João, capítulo 17 de João. Na verdade, é um capítulo falando sobre a glória de Deus, sendo transferida para o crente. A glória de Deus foi transferida para nós através da oração de Jesus pedindo para a mesma glória que ele tinha na vida dele, que ela pudesse estar nas nossas vidas. E a única forma que você realmente consegue andar com o Pai, você precisa andar na glória. Ou seja, acima do padrão normal. Em João 17, versículo 20, ele falou, Nem eu oro somente por esses Jesus está orando, mas por aqueles que também crerão em mim através de suas palavras. E eles, que todos eles possam ser um, assim como o Senhor, Pai, e eu somos um. O Senhor está em mim, eu estou no Senhor, que eles possam ser um em nós, para que o mundo possa crer que o Senhor me enviou. Agora, note no versículo 22. Ele disse, você está carregando algo. Cada crente está carregando algo que está acima desse mundo. E a glória que você me deu, Jesus está falando com o Pai. Eu dei a eles. Você vê isso? Para que eles possam ser um, assim como nós somos um. Então, para poder operar corretamente, você precisa andar na glória. Não na história. A glória. Tem muitas coisas que precisamos lidar nessa manhã. Precisamos lidar com religião, rituais, rotina, regular. E depois nós temos que parar de lutar tanto por suprimento. Nós já somos supridos. Parar de lutar com o pecado. Nós já sabemos que vencemos o pecado. Doenças, enfermidades, falta. Nós já vencemos tudo isso. Você me acompanha? E a glória que o Senhor me deu, eu dei a eles. Para que eles possam ser um, assim como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim. Para que eles possam ser aperfeiçoados em um. Para que o mundo possa saber que o Senhor me enviou. E que o Senhor os amou, assim como o Senhor me amou. E tudo isso é baseado na glória. A razão pela qual eu estava tão empolgado quando eles começaram a cantar aquela música. Eu tenho preparado para ministrar para vocês sobre viver na revelação do estilo de vida sobrenatural. E eles começaram a cantar aquela música. Vivendo na revelação do estilo de vida sobrenatural. Agora, você precisa reconhecer que você tem glória dentro de você. As habilidades de Deus. Então aqui tem algumas coisas que eu quero que você anote. Que vão fazer você atravessar. Sair de regular, rotina. A igreja rotina, regular não é bom o suficiente agora. Anote essas palavras e veja onde você está nessas palavras. Informação. Mas você não pode ficar nisso. Revelação. Tem uma outra palavra muito importante que tem que acontecer com você em cada culto. Impartição. Agora, uma vez que você recebe a informação, a revelação e a impartição, aí então é hora de aplicação. Você não pode voltar para casa hoje e esquecer o que aconteceu aqui essa manhã. E aí depois, veja, se nós pularmos isso, o que acontece? Nós tentamos ter a manifestação, mas você precisa ter a informação, a revelação, a impartição primeiro. Aí depois, depois a aplicação. Veja, nada acontece na esfera do espírito sem a fé. O que eu disse? Nada acontece na esfera do espírito, no mundo espiritual, sem a fé. Então, a manifestação depois, eu quero que você entenda essas três palavras, a manifestação, demonstração, e Deus precisa de cristãos para chamarmos o mundo para a observação. Em outras palavras, o mundo observa que você tem uma conexão que eles não têm. Você me acompanha? Então, a revelação do estilo de vida sobrenatural, nós temos que agarrar isso, pegar isso. A sua mente, suas emoções, o tempo, todos precisam estar constantemente preenchidos com a vida e a luz de Cristo. Suas emoções, suas emoções, suas emoções, às vezes, avançam, passam para a sua frente, não? Eu vou, deixa eu ler essa introdução para vocês. Para todas as tais chamadas emergências, precisam ser trazidas para a presença de Deus. Isso é o estilo de vida sobrenatural. Sabe, uma emergência, algo acontece, traga isso para a presença de Deus, não entre em pânico. Todas as suas emergências precisam ser trazidas para a presença de Deus. E aí, depois, você precisa viver nas expectativas divinas. Você precisa viver na expectativa divina. O que você quer dizer com isso? Através de andar em constante revelação propositalmente. Você, com expectativa divina, você anda constantemente em revelação propositalmente. Esse é um estilo de vida revelatório, não é um estilo de vida regular. Você precisa, você tem que ter revelação divina de Deus, sabedoria divina de Deus. E sempre ficando firme no seu espaço da graça, que já está consumado. Vivendo na revelação do estilo de vida sobrenatural. Sempre esperando pelo fluir, se rendendo ao Espírito Santo. Não pule à frente de Deus. Simplesmente espere, tem um fluir vindo. Você está lidando com alguma coisa agora? Olhe para mim. Tem um fluir vindo. Eu disse, eu disse, se você está lidando com alguma coisa agora, tem um fluir vindo. Renda-se a esse fluir. Veja, você anda nesse fluir pela fé. Porque esse fluir nem parece que é a resposta. Você está recebendo sua resposta essa manhã. Mas não pode não parecer que é a resposta, mas é a resposta. Habitando na verdade, confiando no Espírito Santo. Habitando na verdade, confiando no Espírito Santo, andando pela fé. Habitando na verdade, confiando no Espírito Santo e andando pela fé. Habitando na verdade, confiando no Espírito Santo e andando pela fé. Isso é sobrenatural. Eu ouvi o Espírito gritando ao momento atrás, não deixe a carne te pegar. Quantos de vocês sabem que vocês já foram pegos pela carne? Veja. Especialmente quando você está lidando com alguma coisa. A carne te pega. Então, aí Satanás consegue pegar em você. Fique no Espírito. Confie em Deus. Agora, eu vou ler com você isso aqui e vamos voltar para isso. Tem tantas coisas. Deixa eu te dar isso aqui. Um dos maiores ladrões da verdade é a emoção. Um dos maiores ladrões do poder é o desempenho. Tem muito desempenho acontecendo. Isso está nos roubando do poder. Você não espera em Deus. Você quer que aconteça nas emoções. Mas o Espírito Santo, você vai receber o exemplo aqui essa manhã. Eu estou aqui esperando no tempo para ver o Espírito Santo que vai mexer na sua vida essa manhã. Nós tentamos fazer acontecer através de desempenho. Através de cantar, de dançar e gritar. Mas aí perde o mover real do Espírito Santo muitas vezes. Você tem uma emoção boa. Mas o engravidar do Espírito não chegou no lugar ainda. Você tem que esperar em Deus. Às vezes nós corremos muito fazendo as coisas mesmas de sempre. Mas a Bíblia fala, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Agora, eu sinto um mover especial acontecendo aqui essa manhã. À medida que nós passamos o nosso tempo aqui e esperamos nele. Pare de tentar fazer acontecer através da carne. E é isso que tem feito na igreja. Tem acontecido isso em uma grande extensão. A igreja está constantemente fazendo acontecer pela carne. Tentando fazer um outro mover, um outro som. Surgir com alguma outra frase bonita. Não. Tem uma palavra que se diz... Como é que se aletra essa palavra? Rendição. R-E-N-D-I-C-C-E-D-I-L-A-O-T-I-O. Vocês já ouviram isso? Vocês sabem o que significa rendição? O que significa? Você se rende. Existe um fator de rendição na vida sobrenatural. É um tempo onde você precisa pausar e esperar. Não entre em pânico. E, oh meu Deus. E o Senhor quer revelar isso para nós essa manhã. Você vê, nós estamos falando... Nós estamos falando sobre... Vivendo na revelação do estilo de vida sobrenatural. Agora, uma das primeiras coisas que você precisa saber é... O segredo de andar na revelação divina. O segredo de andar na revelação divina. Alguns cristãos nunca estiveram nisso antes. Eu penso que você precisa abrir lá. Veja em Efésios, capítulo 1. Tem uma oração que o apóstolo orou para a igreja. Do versículo 15 ao 22. Eu não vou ler tudo. Mas tem tanta revelação na esfera do Espírito nessa oração. Eu quero que você abra lá para ver. Paulo, começa... Eu também ouvi da sua fé entre vós que não são Jesus e o amor com todos os santos. Você tem fé e amor, mas ele nos leva mais adiante. Veja lá. Eu quero que você veja algo. Não cessa de dar graças a Deus por vós, se lembrando de vós nas minhas orações. Vai ficar mais e mais profundo. Versículo 17. Aqui é onde vamos. Isso é onde precisamos ir. Esse é o tipo. Oh, aleluia. Isso é o que vai fazer você continuar voltando para a igreja. A emoção não consegue fazer você voltar para a igreja. Porque você fala, ah, domingo, eu não estou afim de ir, eu não vou. Mas quando você tem expectativa, a revelação, olha a próxima palavra, olha a próxima palavra. Parece uma palavra estranha para vocês. Visitação. Deus está presentemente, atualmente, vindo e pessoalmente falando com você. No momento. Deus tem uma conversa com você sentando do lado da sua cama e te falando exatamente o que fazer. É isso que Ele quer. Deus não quer rituais e rotinas. Ele quer que você ande na revelação. Você está me entendendo? Aleluia. Note esse versículo agora. Para que Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Nós acabamos de ver que a glória está em nós, certo? Então Ele é o Pai da glória que está dentro de mim. O Pai da glória. Que dê a você o conhecimento, o Espírito de, o Espírito de sabedoria e revelação. Onde? No conhecimento dEle. Veja. Ele. Não eles. Nele. Não todas essas fórmulas que foram criadas. E Deus não consegue obter a glória dEle. Porque as pessoas são tão grandes. As pessoas têm tanta coisa acontecendo. Não. Você precisa se render. Espere nele. Deixe Ele manifestar. Confie nele. Eu penso que nós passamos muitas ruas de cura. Passamos muitos milagres, muitos sinais e muitas maravilhas fazendo nossas próprias coisas. Não esperando nele. Você está esperando nele agora? Absolutamente sim. É dessa forma que operamos. É dessa forma que Ele opera, que funciona. Vê o próximo versículo. Nós temos a oração ali. Para que eu olhe os olhos do seu entendimento. Meu Deus. Agora, eu vou te dar uma palavra. Que eu ouvi no Espírito. Entendimento sobrenatural. Entendimento sobrenatural. Sabe o que você consegue fazer quando você tem entendimento sobrenatural? O entendimento sobrenatural é o entendimento do que o Espírito entende. Todo mundo fala. Entendimento sobrenatural. E você não pode apressar isso. Os olhos do seu entendimento sejam iluminados para que você possa saber qual é a esperança do seu chamado e as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Me dê outro versículo. E qual é a excedente grandeza do seu poder em nós para que o cremos. De acordo com o que opera em nós através do seu poder. O segredo de andar na revelação divina. Fale. Revelação divina. Agora eu vou dizer algo. Não fique com raiva. Alguns de vocês nunca estiveram nisso. Eu sei que vocês não iam ficar empolgados. Mas eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso para que você possa saber que Deus... Ouça. Nós estamos lidando com territórios virgens aqui. Porque a profundidade que Deus quer nos trazer eu vejo. Mas vai levar um tempinho para chegarmos lá. Mas se você estiver prestando atenção, você vai chegar lá. A próxima coisa. Não somente o segredo de andar na revelação divina e oração. Eu oro essa oração. Eu fico de joelhos diante do altar frequentemente. Aqui tem outro que... Abra em 1 Coríntios capítulo 2. Sabendo como se render às demonstrações divinas. Às vezes, as coisas estão na sua vida porque Deus quer demonstrar. Ele quer demonstrar para você, para Satanás e para o mundo ao seu redor todo. Que nada é mais poderoso do que Ele. Qualquer coisa que você esteja lidando essa manhã, deixe Deus demonstrar. Diga, demonstre na minha vida, Senhor. Ele vai fazer. Espere nele. Você entende o que eu estou falando? Às vezes, Satanás te prepara para uma demonstração divina. Ele tenta vir contra você e o Senhor está olhando para ele. E você está louvando o Senhor. E você está adorando o Senhor. E você está em oração. E você está meditando na palavra. E Satanás é estúpido o suficiente para colocar a mão dele sobre você. Deus fala, eu vou demonstrar para essa menina. Alguns de vocês estão com a demonstração agora. Eu quero que vocês puxem isso dessa manhã. Eu disse, alguns de vocês estão vestindo a demonstração agora. O Espírito Santo quer tirar isso de dentro para fora de você, essa manhã. O que o diabo quis trazer para o mal, o Senhor vai usar. O Senhor está transformando para o seu bem. Não se preocupe com cada ataquezinho. Fique com o certifico que você está no caminho certo. Nessa vida, você vai ter ataques. Nessa vida, coisas não vão funcionar certo às vezes. Mas não se preocupe com isso. Confie no Espírito Santo. Os seus momentos difíceis, às vezes, são sinais de milagres. Eu estou a ponto de te levar para um novo nível. Você me acompanha? Pare de se preocupar. Abra em 1 Coríntios 2. Sente aí. Sabendo como se render as demonstrações divinas. Diga isso. Sabendo como se render as demonstrações divinas. Demonstrações no plural. Eu vou te falar agora. Prepare-se para algumas delas. Demonstrações divinas. Onde parece que não tem saída a situação. Parece que você não tem mais um passo que possa dar. E aí, Deus cria um caminho para você. Que é um caminho sobrenatural. Que você... É só para você. Só para mim. Fale. Só para mim. Deus vai preparar um caminho... Só para mim. Na minha situação. Ele é um Deus pessoal. Isso vai te ajudar. 1 Coríntios 2. Isso vai te ajudar a preparar para você saber como receber de Deus. Quando as coisas parecerem que não estão indo bem. 1 Coríntios 2, versículo 1. Ele diz... E eu, irmãos, quando vim a vocês, não vim com palavras excelentes ou sabedoria, declarando a vocês o testemunho de Deus. Veja no versículo 2 agora. Porque eu determinei não saberem nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Todas as outras coisas estão derrotadas. Quão importante a cruz é para você. Quão importante é que Ele morreu por você. E pagou por todos os seus pecados. Paulo declarou assim... Veja em Gálatas 2.20, depois a gente volta. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Ele. No entanto, eu vivo. Mas não eu. Mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na carne, na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora, Ele fala no próximo versículo, eu não vou frustrar essa graça. Fala, eu tenho graça na minha vida. E eu não vou frustrar essa graça. Aleluia! Eu vou pregar só para aqui, que Ele já está me respondendo. Aleluia! Eu lembro meu pai, meu pai, Kenneth Hagan. Ele pregava. Ele não olhava para as pessoas que não estavam prestando atenção nele. Eu vi Ele. Eu estava no grupo que prestava atenção a Ele. Ele ficava olhando para nós o tempo todo. Ele nunca olhava lá para o outro lado. Porque as pessoas ficavam vestidas lá, dignificadas, não prestando atenção. Aleluia! Veja esse versículo agora. E eu estava com vocês na fraqueza e tremor e muito tremor. Minhas palavras e minhas palestras não foram em sabedoria humana. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a sua fé não se apoie nos programas religiosos. Ou não, não está ali, não. Para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Eu vou pedir ao Espírito Santo, eu tenho pregado já meia hora quase. Eu vou pedir ao Espírito Santo nos próximos 15 minutos para vir mexer nesse lugar aqui. Porque eu vejo que alguns de vocês estão sentados e não estão crendo que eu estou pregando. Eu vou pedir ao Espírito Santo para me ajudar nesse culto. Para que nós possamos fazer essa transição que precisamos fazer. Saindo de cultos regulares para mover no sobrenatural. Para que o Espírito Santo possa vir aqui e fazer o que Ele quer fazer. Para que você não venha para a igreja de uma forma e saia da mesma forma. Eu vou pedir ao Espírito Santo aqui. Eu disse, eu vou pedir ao Espírito Santo aqui. Eu creio que nós temos que ter mais demonstrações no Espírito. Você crê nisso? Sente aí e anote. Preste atenção nisso agora. Porque nós deixamos muitas pessoas entrarem na nossa mente, nos nossos olhos, tornando-se um ativador, não um espectador. Sabendo que você é um carregador do poder sobrenatural de Deus, tornando-se um ativador, não um espectador, de que alguém chegou lá. Não, você tem isso dentro de você. Deixe ele ativar isso em você. Eu disse, deixe ele ativar isso em você. Tornando-se um ativador, não um espectador. Sabendo que você é um carregador do poder sobrenatural de Deus. Diga, eu sou um carregador do poder sobrenatural de Deus. Isso é importante para você? Efésios 3, de 10 a 20. Efésios 3, de 10 a 20 é outra oração. Aquele que é capaz de fazer, acidentemente, infinitamente, acima do que pedimos ou pensamos. Veja Efésios 3, 20, rapidamente. Nós precisamos entender isso. Ele não consegue fazer isso, a não ser que você esteja em cooperação e você tenha a revelação e o entendimento de que ele consegue fazer através de você. É aquele que é capaz de fazer infinitamente, mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas olha onde isso é baseado. Então, nada disso pode operar se você não souber que você é um ativador e não um espectador. e aí você se rende ao Espírito de Deus. Não pelo que você sente, mas as emoções estão lá. Você me acompanha? Agora, eu quero que você pegue isso também. Capacitado com poderes sobrenaturais propositalmente para representar o reino dele na Terra. Portanto, reconheça que você é um canal para o poder sobrenatural de Deus. Deixa eu falar isso novamente. Deixa eu falar isso novamente. Você está ouvindo? Eu disse, você está ouvindo? Eu estou olhando para você, você nem me balançou a cabeça. Você está ouvindo? Ok, agora ela prestou atenção. Sim, ela me deu um sorriso e falou que está prestando atenção. Eu falei, está ouvindo? Ela ficou olhando. Capacitado. Veja, porque a igreja não foi apresentada corretamente ao apostólico e ao profético, quando você diz algo desse tipo, pensa que está falando sobre pessoas especiais. Veja, você pensa que está falando sobre pessoas especiais, essas pessoas que têm um chamado genuíno em suas vidas, essa pessoa tem um roupão, essas pessoas estão vestindo um roupão, uma grande corrente ao redor do pescoço. Não, pescoço. Não, ele está falando com você. Ele está falando com você. Cristo vive dentro de você. Levante sua mão. Quantos de vocês, Cristo, vive dentro de você? Ele está falando com você. Nós ficamos tão ocupados olhando para a vida dos outros. Vamos olhar para Jesus. De acordo com o seu poder que atua em nós. Você tem algum poder operando em você? Agora, você não vai conseguir ser um manequim de escrituras. De onde que isso veio? Um manequim de escrituras. Você precisa ter a palavra de Deus dentro de você. Não coloque a internet à frente da Bíblia. 1 João 4, 4. É endossado com o poder sobrenatural propositalmente para representar o reino dele na terra. Portanto, reconheça que você é um canal. Você é um canal. Você é um canal para o poder sobrenatural de Deus. Diga, eu sou um canal para o poder sobrenatural de Deus fluir na esfera da terra. Olha o que eu estou ouvindo. A minha vida é suposta a ser destaque de Deus na esfera da terra. Você ouviu isso? A minha vida é suposta a ser o que? Destaques do poder de Deus na esfera da terra. A minha vida é suposta a ser destaque do poder de Deus na esfera da terra. Glória a Deus. Você foi criado para viver um estilo de vida sobrenatural. Você foi criado para viver com milagres, sinais e maravilhas acontecendo na sua vida o tempo todo. Você é o canal de Deus para o sobrenatural. Você é o canal de Deus para o poder. Você é o canal de Deus. Você é o instrumento que Ele usa. Ele não usa só o púlpito. Os pregadores e os bispos e o Papa e todos esses. Não, Ele usa você. Eu olhei para alguns de vocês e vocês falaram assim. Não, não eu. Pense sobre, não pense suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Às vezes, quanto mais fraco você é, mais forte você é, porque você depende mais de Deus do que você mesmo. Eu quero que você diga bem em voz alta. Deus está me abençoando agora. E eu recebo. No nome de Jesus. Eu vim das conferências das antigas com o mover antigo de Deus. Eu estive na presença do mover do Espírito. Eu estou tentando te ensinar isso. Eu sei como fluir no Espírito. Eu sei quando o Espírito Santo vem e é hora de mover no Espírito Santo. É hora de mover quando o Espírito Santo está movendo o lugar. Se render. Vocês sabem se render ao Espírito Santo. As pessoas são curadas quando você se rende ao Espírito Santo. As pessoas são abençoadas quando você se rende ao Espírito Santo. As pessoas são libertas quando você se rende ao Espírito Santo. As pessoas ficam cheias de alegria quando você se rende ao Espírito Santo. As pessoas dançam quando você se rende ao Espírito Santo. As pessoas gritam quando você se rende ao Espírito Santo. As pessoas correm quando você se rende ao Espírito Santo. eu sei como me render eu fico me segurando porque a gente tem período de transição mas eu sei como me render ao Espírito Santo eu fui treinado para me render ao Espírito Santo por um mestre eu ouvi a Bíblia falando ativando o dom que está dentro de você ativando alguns de vocês nunca tiveram uma boa prova do Espírito Santo nunca provaram o Espírito Santo o Espírito Santo chega e sacode todo mundo aleluia eu disse aleluia eu te falo o que eu ouvi o Espírito falando eu não vou sair daqui com nenhum pacote extra eu não vou sair daqui com nenhuma bagagem eu estou jogando todas as minhas bagagens fora agora eu estou trocando as minhas bagagens por bênçãos eu vou sair daqui carregado de bênçãos eu quero que você fale para a pessoa do seu lado eu estou carregado de bênçãos obrigada ela foi a única que recebeu ela foi a única que recebeu o resto de vocês não receberam não ela recebeu ela foi a única que recebeu eu sou carregada de bênçãos vocês ficam me olhando assim o Espírito Santo está tentando colocar coisa dentro de você você fica parado assim olhando aleluia fale para três ou quatro pessoas eu estou carregado de bênçãos veja para você se ativar vocês não receberam ainda vocês não receberam nada ainda vocês não estão ativados ainda eu estou carregado com bênçãos eu estou carregado de bênçãos meu Deus eu estou carregado com bênçãos sobrenaturais sacode alguém perto de você e fala você está carregado com bênçãos aleluia 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 glória a Deus glória a Deus aleluia e aí e aí a Deus e aí e aí a Deus e aí a Deus Pergunte para a pessoa do seu lado. Você não pegou nada? Por que você não está se movendo? Olha o desperdício dessa unção. Eu estou desperdiçando essa unção. De vez em quando você tem que celebrar um pouquinho. De vez em quando, de vez em quando você tem que celebrar. Ativando, ativando. Louvado seja o seu santo nome. Eles falaram na igreja antiga. Eu não sei o que você veio aqui fazer, mas eu vim para louvar o Senhor. Aleluia! Aleluia! Alguém me ajuda a louvar a ele. Glória a Deus! Seja curado no nome de Jesus. Seja curado no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória ao seu santo nome! 1 João 4.4 Eu vou concluir em 10, 15 minutos. 1 João 4.4 O que? Você é de Deus. Vocês são de Deus, filhinhos. E já os venceram. Por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Aleluia! Maior do que quê? Qualquer coisa que venha contra você, você é maior. Por quê? Porque o maior vive dentro de você. Oh! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Uh! Uh! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A glória está aqui. Você ainda está esperando pela história. A glória já está aqui. Eu te falei que em 15, 20 minutos ele é Basteca. Ele está aqui. Maior é aquele que está em mim. Veja a primeira João 5.5 E vocês já venceram. Essa é a vitória. Que vence o mundo. A nossa fé. Aleluia! Sente aí. Anote aí. A oração, o louvor e o propósito, eles te colocam na presença de Deus. Onde o sobrenatural vive. A oração. Abra em Atos 16, versículo 25. A oração, o louvor e o propósito. Você ouviu isso? A oração, o louvor e o propósito te colocam na presença de Deus. Você orou. Você louvou. E você olha para o propósito dele. Você entra na presença dele. Onde o sobrenatural mora. O sobrenatural vive na presença de Deus. A oração, o louvor. Você está me ouvindo? A oração, o louvor. A oração, o louvor e o propósito te colocam na presença de Deus. E quando você entra na presença de Deus, você entra no sobrenatural. Você ouviu isso? Note em Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam meia-noite e cantavam músicas a Deus, louvores a Deus. Eles estavam na prisão, sabia? E os outros presos os ouviram. Mas não foram só os outros presos que os ouviram. E de repente, sobreveio. Não foi só um terremoto. Foi um grande terremoto. E que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Isso não é sobrenatural. E aí você está preso na cadeia. Você não tem chave. Você está preso na cadeia. E você começa a louvar a Deus. A primeira coisa, quando você tem um problema, você tem que louvar a Deus. Nós louvamos o problema, quando acontece. Ao invés de louvar a Deus. Nós temos um problema, nós não louvamos a Deus. Louvamos o problema. Nós falamos sobre o problema. Eu te falo. O diabo vai ficar com medo. Ele coloca pressão em você e você começa. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Dor nas duas pernas. Você fica louvado, seu santo nome. Aleluia! Ele fala, ela está fora de si. Mas você sabe de algo que ele não sabe. Eu ouço o Espírito de Deus falando para eu te falar. Você e todos debaixo do som da minha voz. Aqui no auditório e online. Todas as coisas que você está lidando, que não são por você, são temporárias. Não tem a expectativa de ter isso a sua vida inteira. É temporário. Deus, o poder de Deus vai mover essa coisa para fora da sua vida. Permaneça fiel. Essa coisa precisa sair. Deixa eu pregar aqui em cima. Eu sei que alguém está lidando com alguma coisa aqui. E o seu está te falando agora. Isso é temporário. Eu sei que você vai querer isso. Existe uma vida superior esperando por você para entrar nela diariamente. Existe uma vida superior. Que tipo de vida? Vida superior. Esperando por você para você entrar nela diariamente. Agora, veja esses dois versículos. João 10, 10 e Efésios 3, 20. O ladrão vem, se não, para roubar, matar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que você possa ter o que? Vida e vida em mais abundância. Isso é uma vida superior, não é? E Efésios 3, 20, acabamos de citar. Aquele que é capaz de fazer infinitamente acima de tudo que pedimos ou pensamos. De acordo com o poder que opera em nós. Isso é a sua vida superior. Uma vida superior. Está esperando por cada crente. Uma vida sobrenatural suprema, superior. Aleluia! Então, a glória do sobrenatural está esperando para fluir através de você. Para fluir para você e através de você. Isso é João 17 que nós lemos. Leia esse capítulo inteiro, vai ser uma benção para você. João 17. Eu vou concluir aqui, tirando, tomando o controle das suas emoções. Tomando o controle das suas emoções. Quantos de vocês precisam de ajuda com isso? Jesus Cristo. Se você não levantou a mão, você está mentindo, tomando o controle das suas emoções. Veja em Tiago 1,19. Tiago 1,19. Esse versículo é assim que você toma controle das suas emoções. Você vê isso? Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, cala a boca. Tardiz para falar, cala a boca. Tardio para irar-se, cala a boca. Quantos de vocês sabem que às vezes na vida você consegue usar esse versículo? Abre a sua boca na hora que tem que calar. Aqui é Taivas e saber que eu sou Deus. Quantos de vocês falaram rápido demais em situações? Oh, meu Deus. Tomando o controle. Abra em Romanos 9,1. Tem um outro ali para você andar no sobrenatural. Digo, mantendo o controle da sua consciência. Mantendo o controle da sua consciência. Romanos 9,1. É Romanos 9,1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Quantos de vocês já tiveram problemas na consciência? O maior milagre que vai ser essa manhã vai ser lidar com os mentirosos. Aleluia! Tomando o controle da sua consciência. Você vê a sua consciência te tira do controle. Tomando o controle das suas emoções. Tomando o controle da sua consciência. Agora, eu nunca havia ouvido isso antes. Ouça que ele me deu isso. Vestindo a sabedoria de guerra. Vestindo a sabedoria de guerra. Você o açoita todas as vezes. 2 Coríntios 10,3-6. Vestindo a sabedoria de guerra. Isso não é maravilhoso? Quando eu ouvi isso, eu falei, obrigado, Senhor. A sabedoria de guerra. A partir de agora, você vai estar vestindo a sabedoria de guerra. Quando algo surgir na sua vida, você vai ficar de firme e pegar a sua sabedoria. E você vai açoitá-lo todas as vezes. Aleluia! Aqui tem um outro aspecto. Eu preciso correr. Isso é muito mais do que eu estou pregando aqui. Eu estou tentando entregar algumas coisas para você. Mantendo a sua cobertura espiritual ligada ao tempo todo. Isso é Efésios 6, a armadura de Deus. Sim, mantendo a verdade em você o tempo todo. Mantendo o capacete da salvação, o escudo da fé. Mantendo os seus pés calçados com o evangelho da paz. E acima de tudo, o escudo da fé. E a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Veja, você mantém a sua armadura de guerra vestida nela o tempo todo. Eu gosto disso. Mantendo a sua cobertura o tempo todo. Saiba como pausar antes de falar algo. Quiete-se. Eu estava falando... Eu recebi um... Tive que lidar com o mosquito lá em casa. Eu saí de casa. Quando eu voltei na minha casa... Tinha aquela tela na porta... Significa que o mosquito não pode entrar, certo? Aí eu fui e chamei o rapaz lá em casa. Falei, me dá o spray aí, que tinha o mosquito lá. Eu sou o único que vou governar aqui. Dei um spray no mosquito. E você... Você tem que... O inimigo é da mesma forma. Eu quero que vocês todos deem um spray em Satanás. Dê um spray nele com palavras. Dê um spray nele com fé. Dê um spray nele com louvor. Dê um spray nele com adoração. Dê um spray nele com dança. Porque ele não é nada. Só um mosquito. Quando você sabe o que está fazendo. Você tem um monte de mosquito. Você liga o ventilador. Não adianta nada de volta. Você tem que dar um spray neles com alguma coisa. Só dois versículos. Lê. Não, você tem que passar tempo com o Senhor. E louvar o Senhor. O louvor é um spray. A oração é um spray. A adoração é um spray. A meditação é um spray. Meu Deus. Você está com a cobertura vestida, certo? Pressionando. Sente aí a note. Pressionando o tempo todo. Na esfera sobrenatural da ressurreição. Pressionando o tempo todo. Filipenses 3, 10 a 14. Pressionando o tempo todo. Na esfera sobrenatural da ressurreição. Onde tem poder. Pressionando no poder. Pressionando com batalha. Rapidamente. Abra em Romanos 8, 14. Estou tentando concluir rapidamente agora. Estou tentando concluir rapidamente agora. O poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. Ok? Agora, eu quero que você pegue isso aqui. Alguém está a ponto de sair de uma tempestade. Eu estou te falando. Você está a ponto de sair de uma tempestade. Não importa quanto seja ruim seja a situação. Ouça o que eu vou falar agora. Vivendo acima de todas as armadilhas, sabendo como seguir o mapa sobrenatural. Vivendo acima de todas as armadilhas, sabendo como seguir o mapa sobrenatural. Veja o que o mapa sobrenatural é. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos quantos são... Isso é o mapa sobrenatural. Todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. É sobrenatural. Se você está lidando com alguma coisa. Se você for para Romanos 8, versículo 14. Todas as vezes você vai obter o seu mapa espiritual. O Espírito Santo é o mapa do sobrenatural. Eu concluo com isso. Um dos maiores ladrões da verdade é a emoção. Um dos maiores ladrões do poder é o desempenho. Substitutos. Presença de palco. Aceitando e se contentando com menos. Igreja social. Se contentando com menos. Psicologia, tecnologia. Teologia feita por homens. Essas são as coisas que tem roubado as pessoas de andar no sobrenatural. Fique de pé. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo sobrenatural. Obrigado, Senhor, pelo sobrenatural. Eu estou abençoado sobrenaturalmente. Eu fui criado para viajar com o mapa sobrenatural. O sangue, o nome de Jesus, a palavra de Deus. O louvor, a adoração, a oração. Todos esses são mapas sobrenaturais. Estão no mapa sobrenatural. Eu não ficarei amarrado mais nenhum dia na minha vida. Eu confio no Espírito Santo para me guiar em pastos verdes e por águas tranquilas. Bem agora, eu quero louvar ao Senhor. Levante sua mão e louve ao Senhor. Online, levante as mãos e louve ao Senhor. Se vocês tiveram problemas de louvar, olha para o telão no centro ali. Olha lá aquele telão no centro. Aquela mulher está louvando o Senhor ali. Eu falei... Estavam cantando e eu falei para a minha esposa. Ela já foi. Ela foi já. Todo mundo louvando. Ela saiu correndo lá para o quarto dela. Eu falei... Não deixem eles louvarem no telão mais do que nós louvamos aqui ao vivo, aqui no santuário. Aleluia! Quem quer louvar a Ele? Então vai e louve a Ele agora. Glória! Aleluia! Olhe para alguém e fale... Eu nunca mais vou ser o mesmo. O Espírito Santo está operando em mim. Eu sou livre. Eu sou abençoado. Eu não vou me preocupar com nada. Deus cuida de mim. Aleluia! Louvado o Seu Santo Nome. Porque o Senhor é bom. E Suas misericórdias duram para sempre. Eu sirvo um Deus bom. E eu vou louvar Ele essa manhã. Aleluia! Diga para alguém. Eu tive a minha resposta. Peguei a minha resposta. Eu estou tentando concluir aqui. Aleluia! Aleluia! Não durma durante a sua vitória. Acorde! É hora de você viver no topo. Aleluia! Glória a Deus! Glória, 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 glória. Eu não preciso que ninguém me ajude a louvar o Senhor. Eu consigo louvar Ele sozinho. Você não quer louvar? Eu vou louvar Ele sozinho. O Senhor tem sido bom para você. O Senhor tem sido bom para você. Você precisa de louvar Ele essa manhã. Você precisa agradecer Ele por algo que Ele fez por você. Glória! 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 Amém! Glória!